Para toda ação há uma reação igual e oposta, ou as fôsseis dos dois corpos em cada um sempre serão igual e dirigidas em direções opostas. E aí galera, buenas! Falou, acho que já começa lendo bonitamente aqui e bem-vindos ao início dessa nova série Stargate. Yeah, Space Engineers Stargate é nossa nova série, vai ser focada nos portais do filme clássico e depois das séries Stargate, né? Enfim, nós estamos tentando download aqui, não sei se vai bugar, não sei se eu botei todos os mods compatíveis, não sei se não repeti mods, então a tendência de dar um kabum é enorme, enfim. Então, enquanto entra, eu botei mod de escada, de rampa, de... um mod que simula uma atmosfera, eu espero que não seja ruim, porque ele vai pegar fogo, as coisas, nós de reentrar na atmosfera, né? E mod de, inclusive, que é da aerodinâmica, cara, ela é doideira, cara, tô vendo que vai dar merda, certo, certo, a gente não vai sobreviver a isso. Enfim, estamos entrando. Tá entrando, não tá? Tá entrando, não tá? Ai, ai, travou, ai, travou. Enfim, eu botei o início fácil, por causa do... do... das estações piráticas, só que tem uma estação pirata que vai vir nos atacar, certo? Então, a gente tem que se preparar pra esta estação pirata, temos que... Atacar! Essa é a verdade. O problema é que atacar, cara, eu acho que o melhor jeito é com mogiva. Nossa, como demora, cara. É muito mod pra carregar também, né? Cara, eu... eu achei que ia dar tempo, mas agora foi. Quando eu iniciei, eu comecei já na metade, sabe? E estamos de volta. Alguns modos vão dar incompatibilidade aqui, já vi. Eita, já morri. Tem um lag aqui, eu caí da estação. Como assim, caí da estação, cara? Cara, eu deveria começar lá dentro, aqui, ó. Enfim. Vamos correr pra esse lado. Aqui o Fighter. Na verdade, vamos fazer um teste, galera. Esse é um episódio de teste, na verdade. Vamos ver aqui. Teve vários updates desde o último episódio, cara. Parece que essa estação aqui não é muito aerodinâmica, essa nave não é muito aerodinâmica, não. E tá lagando, ó. Então, vendo o lag, cara, eu vou ter que configurar alguns modes aqui. Ele tá lagando pra cacete. Ali, ó. Já tá mandando os drones. Já mandou um drone. Preparar pra atirar. Carrega. Vamos, vamos, vamos. Tô levando bastante dano. Opa, senti falta de algum propulsor. É, na verdade eu só perdi a bunda, né? Literalmente. Ixi. Não, não é F1. Qual botão? F2? Qual botão que eu fiz pra atirar... A... A... Aí. Nossa, dei muita rateada, cara. Mas o lag tá terrível, né, galera? Não, não acertou. Vamos lá. Vamos lá. Não foi... Não foi... Não houve sucesso, cara. Pois é. Se com a nave de guerra, cara... Se bem que foi o melhor ataque que eu fiz até hoje com uma nave de guerra, cara. Será que eu consegui fazer um dano legal lá naquela base? Tem quatro sinais perdidos lá. Ó, o problema é o lag aqui, cara. Ah, achei que era aqui, né? Lá no outro lado, ó. Tô recebendo sinal de longe aqui. Isso aqui, hein? Ó, mega nave, hein? De guerra, hein? Isso aqui é só um veículo terrestre, né? Isso aqui é uma perfuratriz. Pois é. Eu não sei como é que eu vou fazer, cara. É uma mão, cara. Conseguir liberar aquilo lá. Se eu liberar aquilo lá, cara, eu consigo liberar o jogo, cara. Só que eu vi que agora o molde do coisa tem o drag. Então, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reiniciar o mapa. Então, aguardem. Aí, estamos de volta. Nessa vez eu não vou cair pro lado errado, cara. Agora eu tô sem lag. Isso. Ainda pra ver o barulhinho, cara, do vidro, ó. Ficar caminhando vidro, que legal. Beleza, cara. Agora que tática eu posso fazer? Já vimos que a tática de atacar direto não funcionou muito bem, hein? Sim. E aí... E aí... Já deve estar no range deles, cara. Tá pegando ou não tá pegando esses títulos, cara? Grupos. Agora eu tenho que apertar I. Aqui. Guns. Grupos. Porque ele não tá ativando as duas mesmo tempo, eu não sei porque. Vamos ligar e desligar elas, né? Não, não é esse comando que tinha que ser. Só da direita atira. Engraçado. Não sei se eu consegui acertar o sistema de energia deles, mas não sei onde é. Acabou a munição? Não sei se eu. Não sei se eu consegui acertar. O que aconteceu com essas armas agora? Guns. Não sei se eu consegui acertar. 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 Não sei se eu consegui acertar E quem eu consegui acertar. E tá me aproximando para a base, é desgraçado. Ele nem teve chance de me atirar, não conseguiu. Será que eu detonei ele antes? Vou me aproximar por cima aqui. Ah. Vamos que vai... Eita! Me acertaram um tiro, cara. Mas a Maduro segurou. Ô, se segurou, cara. Agora eu tenho que entrar num sistema de regeneração aqui, cara. Vamos lá. Ok, vamos pousar. . . . . . . . . Mas que coisa difícil de soldar tudo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Bem, vamos pousar ela. 1, 2, 3, 4, P. Opa. P. Opa. 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 Vou dar uma voltinha. Opa. 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 Opa.